e boa tarde meu povo tudo bem com vocês quem tá falando é ezequiel do canal vida no sítio com ezequiel vamos fazer vamos andar um pouquinho aqui no sítio gente vamos é para o recém-chegado aí conhecer um pouco aqui a rotina aqui do sítio né não é uma rotina mas é vou mostrar fazer um tubo um tubo né no sítio aqui para vocês né tá vendo gente aqui embaixo ali passa uma avenidazinha né que é onde passou os ônibus daqui de mirueira de da da xambá para cá né a mirueira né e subindo para paulista então começando aqui a gente pega este caminhão aqui vai por aqui ó para pegar um carro lá na frente e aqui também tem outra chegada a gente é mais mais próximo aí muito cachorro os cachorro ali é um pouco meio brabo né e por aqui já não tem aí a gente anda mais por aqui né gente então é deixa seu like aí se inscreva aí no canal deixa seus comentários né pronto aqui subindo para o sítio nessa área aqui todinha tá tudo limpo aí gente tem vídeo aí no aí gente para vocês conhecerem mais o o sítio do jeito que tava né e agora como é que tá como é que tá ficando né é vou lá no outro no vídeo lá vou deixar vou ver se eu deixo o link no na descrição desse vídeo aqui tá é e aqui gente aqui essa área aqui tá vendo essa casa aí ó é a gente a gente pretende é derrubar né e fazer uma panói pra eu e o dinheiro né morar mas é futuramente gente porque é muito dinheiro né e a gente vai aos pouco né aí né então esta é a casa aqui a gente fala de um dia reconstruir né essa tem uma área todinha aqui para frente tem uma área para trás né e aqui é o sítio ó vamos subindo aqui e lá em cima já tô fazendo a horta muito obrigado aí para quem tá chegando aí no canal que tá se inscrevendo que desabençoe né grandemente a vida de vocês né aqui gente essa casa aqui ó eita vai dar um sol agora mas não sei se dá para vocês ver mas essa casa aí ó aqui a gente já o mato já tá broiando de novo ó e esse é um gengibre né gengibre do mato um gengibre do mato que no instante nasce tem espé de caju espé de jaca e ó tudo limpo só falta tirar os matos né mas tá como tá chovendo né tá molhando aí mata na cena gente às vezes fica um pouco de as mãos atada né sem poder fazer nada aqui é a hortinha que eu tô fazendo a cena que tem aí no vídeo né mostrando a horta aí é a leona latina como sempre ó gente já plantei alguma coisa na horta né e aí depois eu faço um vídeo o que é que tem na mostrando aí o que é que dela tá certo gente leona leona não pede uma cena né leona ela pede uma cena não gente e olha aí ó e aí professora do professor o último leona gorda e aqui o Diego tá bem ali ó o Diego a gente já deu enfeitada ali onde vai ser o Sanjão do sítio né uma queima comer uma pomonha uma canjiquinha a lenha para fogueira vou subir aqui e mostrar um pouco aqui a vocês ó meu inscrito mirim aí ó é um dos meus inscritos aqui ó as plantinhas tô dando fazendo esse tio aqui pelo sítio e as plantas desinfeito aí Diego bem ali encostado na regra o Diego e ele vai sair de bom vontade meu povo lindo o aí gente tá aqui como tá que a frente ó e depois eu postar o dele As plantas da minha sogra Essas daqui Tem cada planta linda Aí O povo Liga ali na rede Olha os passarinhos cantando Tic-tac Ali Leona não perde uma cena Como sempre O Minali se balançando Aí gente Então é gente É isso É só para não ficar sem vídeo hoje Um tchua aí pelo sítio Depois mostra o mais E até o próximo vídeo E fui